Música Música Por mais que a gente Sempre, sempre Nunca mais vai ser Igual aqueles Anos nunca Passe Música 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 Por mais que a gente sempre tente, nunca mais vai ser igual àqueles anos nunca O mais que a gente sempre tente, nunca mais vai ser igual àqueles anos nunca O mais que a gente sempre tente, nunca mais vai ser igual àqueles anos nunca